Bom vei, aquela música do imenjoso Hoje ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só dois papinhos de Agostinho, as dela pro cantinho Sou reliquiado massim, pra bom de alemãozinho brecha pra mim Bom vei, aquela música do imenjoso Hoje ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só dois papinhos de Agostinho, as dela pro cantinho Sou reliquiado massim, pra bom de alemãozinho brecha pra mim Você me faz também, e que por mais que eu rode o mundo onde eu vou sinto o seu cheiro Eu me lembro bem, suas putas me deixam sozinha dormindo com meu travesseiro Você me faz também, e que por mais que eu rode o mundo onde eu vou sinto o seu cheiro Eu me lembro bem, suas putas me deixam sozinha dormindo com meu travesseiro Bom vei, aquela música do imenjoso Hoje ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só dois papinhos de Agostinho, as dela pro cantinho Sou reliquiado massim, pra bom de alemãozinho brecha pra mim Desce tome, faz dançinha do tic-tac, rebala pro melódio glow Desce tome, faz dançinha do tic-tac, rebala pro melódio glow Bom vei, aquela música do imenjoso Hoje ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só dois papinhos de Agostinho, as dela pro cantinho Sou reliquiado massim, pra bom de alemãozinho brecha pra mim Você me faz também, e que por mais que eu rode o mundo onde eu vou sinto o seu cheiro Desce tome, faz dançinha do tic-tac, rebala pro melódio glow Bom vei, aquela música do imenjoso Hoje ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só dois papinhos de Agostinho, as dela pro cantinho Sou reliquiado massim, pra bom de alemãozinho brecha pra mim